Eu tenho agora uma extra? Ai, ai, ai! Laurinha Helena! Será que vai acabar o filme? Nossa, não tem ninguém! Será que a gente estiver no dia certo, na hora certa? Oi, pessoal! Tudo bem? Conta aí, o que a gente vai fazer? Hoje está a estreia da Moana 2! Conta aí, você vai assistir o que, Gabriel? Moana 2! Moana 2! No que, no que, no 3D! Nossa Senhora! O Gabriel vai assistir o cinema 3D pela primeira vez! Oh, my God! E o Felipe também! Não acredito, Júlio! Ele nunca assistiu o cinema 3D! Será que vai conseguir ficar com óculos? Ai, ai, ai! Nem pensei nisso! Nem pensei nisso! Gabriel, você vai assistir o cinema 3D! Olha só! Elas estão todas de look tipo Moana! Vieram todas, todas preparadas! E o Gabriel também está combinante! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Pera! Ele está combinante! Veja isso! Olha! Ao contrário! Está na mesma! Não! Está na nossa! Ah, entendi! Tem todo um cinema! Entendi! É que eu só uso para esse lado e não uso o look! Ah! Ah, entendi! E olha só! Elas gravaram um vídeo do papai avaliando o look, hein, gente! Ó, ó! Vocês gostaram muito e agora o papai avaliou de novo! Agora conta aí! Bora partiu! Porque elas querem ver se tem o pote de pipoca da Moana! Será que tem? Será que vai ter o pote de pipoca? O pote diferentão de pipoca! Não tem acabado! Será que acabou? Será que vai ter? Eu acho que não é pré-estreia, né? Será? É, mas geralmente quando é pré-estreia... Uma capivara gigante! Capivara! 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 Um negócio para vocês! Geralmente quando é pré-estreia, é mais difícil de encontrar as coisas, né? Sim! Porque está sempre lotado e cheio porque as pessoas querem encontrar as coisas, né? Do filme! Então, vamos correr porque a gente está atrasado! Vamos embora! Esperando! Bora, Gabriel! Bora, Gabriel! Que a gente está atrasado! Bora, Gabriel! Vai, meu Deus! Vai, meu Deus! Será que vai acabar o futebol? Nossa, não tem ninguém? Será que a gente estiver no dia certo? Na hora certa? Eu não acredito no que eu ouvi! Não acredito no que eu ouvi! Não pode ser verdade isso que eu escutei agora! O que? Será? Será que a gente está muito atrasado? Não! Não é possível! Tá muito atrasado, Júlio! Não, vamos! Olha aqui! Olha como elas estão... Olha como elas estão muitos combinões! Hã? Eu sou chique, baby! E o Gabriel também! Gabriel! Você viu quem é esse aqui? É o Maui! Olha a Moana do tamanho da Laura! Verdade! Verdade! Meu Deus! A gente descobriu uma coisa muito misteriosa! A Moana é do tamanho da Laura! Eu acho que sim, hein! Nós descobrimos que a Laura... E olha lá! Você vai ficar do tamanho do Maui? Sim! Nossa senhora! Que grandão! Ele vai ficar do tamanho do Maui! Deixa eu ver se ele tem a cara de brabo igual do Maui! Bora pegar a pipoca! Tem balde da Moana? Uau! Não é aquele balde diferente! Eu sei que ele é tipo um balde... Uma balde... Uma pedra verde... Um balde azul... É do cinema! É do cinema! Ah! Tem esse balde ali! Quer esse? Não! Não, não! Então não vamos pegar esse! Hã? Então se você acha que não tem o outro, então não vamos pegar esse! Ah, e esse aí o outro dia vai pegar ela no outro dia... Ah, entendi! Entendi! O que que vocês vão escolher agora? A gente vai escolher o chocolate! O que que você vai escolher, Helena? Chocolate! Chocolate! Vamos ver os sabores, ó! Branco, menta, tutti-frutti, esticadinho de morango, cereja ao leite, amendoim, passos e 70%! Eu quero escolher o trutti-frutti! Você quer trutti-frutti? Você vai escolher junto com a mamãe e o papai, tá bom? Sim! Vai, Tieti! As manas vão escolher um belas e nós vamos escolher o nosso! Deixa eu ver como é que foi! Olha o balde, que lindo! Olha como ele é lindo! Ele é todo cheio de glitter! Ele é todo cheio de glitter! Que lindo, né? Eu amei! Olha esse balde! Ele também é levinho! Ele é levinho, né? Eu amei! E o Gabriel, que lindo, filho! Uhul! Compos completo, partiu? Partiu, pessoal? Bora! Bora, papai! Deixa eu ver... Olha o copão de bibis! O Gabriel tá animado, o que vocês acham? Sim ou com certeza? Sim! Agora a gente tem que ficar em silêncio, que a gente vai chegar lá no cinema. Então, bora! Gabriel, você está com o Estrada? Você quer o óculos, filho? Sim? Olha o óculos, meninas! Quem é esse, Gabriel? O pé do papo! É o porco da moça! E a galera! E a Antônia? E a Antônia? Vai embarcar no meu barco? O que é estar lá? Coração de pepique Isso aí Agora eu gosto do teu Isso é muito mais que você Eu sei, mas É muito importante Tá legal que eu sou meu Muito legal E você tá comendo? Tá caindo Ai, caiu Olha o papel Tá bom, filme? Sim Olha que lindo! A Helena tá bem em pé na cadeira Olha lá A Helena tá em pé na cadeira, Julio Olha isso! Tá emocionada, Helena Ó É muito legal, filho Sim! É muito legal, né? Que lindo! E aí, quem que é a mãe? Quem que é a irmãzinha? Quem que é a mãe? Eu acho que é a mãe Gente, olha O Gabriel que da hora tá aí Canto Hã? Oi, Laurita É da hora que o filme O Gabriel tá num canto Uma hora ele tá aqui e outra hora ele tá aqui Olha Que que é, Gabriel? Eu gostei do filme! Você gostou do filme, amor? Olha quem tá lá! Eita aí Não acredito! Oi! Dá um abraço! Ah! Agora sim! E conta aqui Você gostou do filme, Antonella? Gostou? Ei, peraí Ei, peraí A Helena 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 Deixa eu ver seus olhos A Helena chora em todos Ah! Olha quem está aqui também! Meu Deus! Meu Deus! É todo mundo aqui Nós alugamos a sala inteira só pra gente Olha a bela Luca! Eita! Eita! Opa! Tem! 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 Tem um extra! Tem um extra! Meu Deus! Esse é só! Um início! não é aquele do Maui não é o que pega o Maui, não é? vai ter o 3 eu acho que vai ter o 3 vai ter o 3 vai ter o 3 vai ter o 3 esse aqui descobrimos que vai ter o 3 The Rock vai ser o 3 espera aí, vamos ver isso aqui, eu acabei de ver, acendeu a luz nós temos uma Moana aqui nós temos outra Moana aqui e nós temos uma Moana de natureza também ali e olha aqui a Laura e a Helena vieram de Moana também você veio de Maui você veio de Maui o Gabriel veio de Maui nossa Moana agora sim aqui não tá tanto barulho mas olha aí Antonella de Moana Laurinha Helena de Moana Gabriel de que? de Maui o Luca de Maui ó, parou até na pose gente nós temos uma Moana de nascimento gente isso aqui isso aqui nem precisa de fantasia essa aqui é a irmã da Moana essa é a irmã da Moana aqui a Moana Moana, Moana aqui Moana e é isso gente olha lá nós temos aqui uma equipe toda pra que? pra que gente? nós lotamos um cinema inteiro olha aí, quem curtiu? quem curtiu? eu curti a troca aqui ó e eu tapo de olho no segurança o segurança tá de olho dessa aqui ó o Gabriel você não comeu bifes rosa né? não, 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 hoje não teve bifes rosa porque da última vez no cinema gente aconteceu um acidente o Gabriel acho que é um galo olha olha gente eu chorei no filme sabe porque eu acho que ela chorou? eu acho que é porque mostra as irmãs hein? eu acho eu acho eu recomendo assistir eu recomendo é muito legal